A reportagem da Rádio Princesa FM e da RTCM tem a satisfação agora de conversar com a empresária, consultora Gislene Medeiros. Ela está à frente, ao lado de algumas outras profissionais de um empreendimento, um evento importante intitulado Mulheres Empreendedoras. Estará sendo realizado aqui em Açú, no próximo dia 15 deste mês, às 18h30, 6h30 da tarde, na sede do Poder Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores. A programação se estenderá até por volta de 22h10 da noite, com uma vasta apresentação de conteúdos importantes e, no momento mais do que oportuno, estamos no Mês da Mulher. Dona Gislene, muito obrigado por atender a nossa equipe de reportagem. Eu queria que o senhor nos falasse sobre essa iniciativa, como é que surgiu essa ideia de discutir um tema que, cada vez mais, vem empoderando as mulheres, que é o empreendedorismo. Muito bom dia. Bom dia. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a acolhida e o convite para que pudéssemos estar aqui, falando um pouco do nosso evento e do nosso projeto, que eu trago aí, o objetivo é tão incrível, né, esse projeto, falar sobre o empreendedorismo e, principalmente, feminino, nesse Mês da Mulher. Então, como que surgiu o objetivo de montar essa rede de mulheres empreendedoras aqui no município? É, dadas as circunstâncias, nós não temos uma rede, não tínhamos uma rede ainda, apenas tínhamos alguns encontros anuais, celebrando a conquista, né, do dia 19 de novembro, que é o dia voltado para o empreendedorismo feminino. E nós só tínhamos alguns encontros. Tivemos um encontro em 2022, um encontro em 2023 e foi nascendo esse desejo de ampliar. Então, eu participei de alguns outros eventos, por exemplo, a Rede Mulheres que Marcam, que é uma rede montada só com mulheres também que são empreendedoras e que são empresárias aqui na região do Nordeste. Hoje, participei em julho, dali já veio nascendo, né, aquele desejo de juntar, de fomentar o empreendedorismo e que essa rede possa, justamente, fortalecer a geração de emprego, de renda, de inovação, nesse meio feminino, né, encorajando essas mulheres a cada vez mais crescerem. A gente já sabe que hoje o público feminino está muito presente nesse universo empreendedor, mas é claro, ainda é possível crescer cada vez mais, expandir essa presença cada vez mais. Qual é a avaliação que a senhora faz e o que é que preciso para que esse espaço possa ser melhor ocupado, mais vezes ocupado pelas mulheres? Então, é verdade que muitas mulheres já ocupam aí esse cenário do empreendedorismo, porém, algumas ainda, ainda tem aquele medo, tem o receio de começar, de dar o start. O evento tem esse objetivo, não é exclusivo somente para as meninas que são empreendedoras, mas aquelas que têm o desejo, ontem a gente conversando com uma moça, ela disse, Ah, eu tenho o desejo de ir, eu posso ir, eu não tenho CNPJ, deve ir. Inclusive, aquelas empreendedoras podem convidar suas amigas que têm o desejo. É necessário isso para conhecer, para entender como se dá todo o processo e aí sim, fazer parte da rede para que você possa ter as ferramentas. A rede tem esse propósito de capacitar, de formar, uma rede também de formação e para que essas moças possam estar cada vez mais no desenvolvimento do empreendedorismo. Bom, já já que a gente falou aqui, começamos falando desse evento, que são mulheres empreendedoras, dia 15 às 18h30 na Câmara Municipal, nada melhor do que a gente agora reproduzir a programação, um conteúdo bem rico e seria importante que a senhora nos falasse sobre esse conteúdo para que as pessoas que estão nos acompanhando, tanto no rádio quanto nas imagens, na parte de vídeo, possam ter compreensão do que será exibido nesse evento. Então, na abertura do evento, nós vamos trazer aí alguns dados do cenário de empreendedorismo, principalmente nesse cenário feminino. Nós vamos ter a abertura do evento com duas atrações culturais locais, uma é a Sulamita Galdino e a outra é a Day Martinelli, que são aqui de Açú, que são talentos riquíssimos e vão estar fazendo a abertura desse evento. Em seguida, nós vamos ter uma oficina de autoconhecimento, eu vou estar junto com a Rafaela Jéssica, nessa oficina de autoconhecimento, porque o primeiro passo é você se conhecer, saber quem você é, o seu espaço, o que você deseja para o seu futuro, quais os seus princípios, para você dar a largada no seu negócio. Em seguida, nós vamos ter uma palestra com a Andrea Sobral e Camila Karina, que são contadoras, e vão falar de como você alavancar o seu futuro, como você ter sucesso a partir do planejamento da organização dentro do seu negócio, dentro do seu propósito. Você planejar é sucesso. Vamos ter a palestra de encerramento com o Luneica Oliveira, falando justamente sobre o investimento. Então, ela vai trazer a temática empreendedoras e investidoras, porque muitas vezes a mulher tem o recurso financeiro e não sabe como, a partir de qual ponto investir. Então, a gente vai trazer aí essa temática de autoconhecimento, a gente vai trazer o planejamento, depois que eu me conhecer, eu vou planejar, e em seguida, essa questão de investir, porque eu preciso entender, compreender como funciona o investimento. Vamos ter o encerramento também com um coquetel, vai ser muito bacana. E aí, nós reforçamos que as empreendedoras possam estar presentes, possam levar suas amigas, que possam estar nesse momento. É um evento riquíssimo, gratuito. Nós estamos tendo todo acolhido o apoio da Câmara Municipal, o evento vai ser realizado lá. E as vagas são limitadas, as inscrições através de link, são vagas limitadas justamente pela quantidade de pessoas que o espaço pode abrigar naquele momento. Mas vamos aguardar todas vocês lá com todo carinho, nesse momento que vai ser muito marcante para todas nós.